Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aquel Braga, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos hoje testar mais uma unha muito mega top. Gente, olha essa unha aqui que eu comprei, eu não tenho ideia de que marca é essa, só que assim, eu achei ela perfeita, linda, gente do céu, eu achei muito maneiro essa caixinha aqui, porque ela não é um transparente, não é leitosa, ela é fosca, olha que legal, eu achei muito interessante a proposta desta unha aqui, já tô toda pra testar com vocês. Olha isso, ela é fosca, gente, ela tem esse degrauzinho aqui, ó, né, pra gente colocar certinho, medir, ficar na altura aqui da unha, onde temos que colar, ó, certinho, ó, muito legal. E ela é fosca, essa proposta fosca aqui me impressionou, então bora testar? Falando em unhas postiças, vocês estão sabendo do sorteio? Vou deixar um videozinho agora rolando rapidinho aí, só com o resumo do sorteio e se vocês quiserem saber mais, é só clicar aí no vídeo anterior a este, que está o vídeo do sorteio, tá bom? Esse sorteio está incrível, cheio de produtos que eu tô sempre indicando aqui no canal. Contém sete esmaltes da Kikor, tem impala, olhinho perfumado, secante, extra, rápido, flash, tem unhas postiças da Genai, tem dez esmaltes da Fusion, produtinhos da Glambox, quatro caixas de unha postiça com 240 unidades, hidratantes de cutículas, cola, pH, primer, é só clicar no link na descrição. Ainda estou com essa unha aqui, que vai essa caixinha no solteio, né gente? Mostrei lá bonitinha essa unha aqui linda, essa mão eu tirei, gente, como eu tinha pouco tempo que eu tinha colado, o que aconteceu? Olha isso aqui, eu sempre falo pra vocês, ó, quando a gente tira a unha muito correndo com pressa, não tem paciência, acontece isso aqui, ó, isso aqui é grave, tá? Não pode deixar acontecer, isso aqui é um descolamento da unha com a base do dedo, aí acontece esse esbrançadinho aqui, ó, tá vendo? Sabe o que é isso? Eu tirei com pressa. Essa unha agarrou que não queria sair de jeito nenhum, coloquei na água quente, coloquei na acetona, coloquei tudo, não queria sair. Aí eu fiz o que? Eu forcei um pouquinho mais, aí quando a gente força um pouquinho mais do natural, aí agarra, ó, aí fica assim, ó, parecendo que você fez um descolamento, ó, isso aqui fica meio oco, ó. Volta ao normal? Volta, claro que volta ao normal isso aqui. Vai passando base, hidratando, e isso aqui vai crescendo e vai sumir isso aqui, mas demora um pouquinho, né gente? Estou usando base embaixo, sempre me pergunto, quer, é pra usar base? Não, se você quer que a sua unha dure, dure, dure aí por mais de 10 dias, como eu sempre falo, vocês vão usar a duplinha, que tá no solteio, DZ, né, que é o PH, e um prime, gente. Isso aqui faz você ficar horrores de dias, muitos, muitos dias com as unhas. Mas, né, como eu tenho que estar sempre trocando, testando com vocês, tem outra aqui, ó, já maravilhosa pra testar com vocês. Tem essa aqui, gente, que eu comprei, usei, mas nem falei muito bem dela, quer dizer, tudo bem dela, não, nem falei muito dela. Tem que fazer ainda, testar com vocês, mas como eu tava muito curiosa pra essa aqui, que é fosca e tal, já pulei logo pra ela. Então, eu tenho que ficar trocando as unhas, mais ou menos aí de 3 em 3 dias, então o que que eu faço? Eu preciso agora tacar muita coisa aqui oleosa pra não fixar com força, né, pra só ficar um pouquinho, tirar uma ondinha, brincar um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Além de ter colocado uma base, eu vou passar manteiga de cacau, isso vai ajudar na remoção, tá? Vai ficar aí rapidinho, vou conseguir tirar com mais facilidade, então eu vou passar manteiga de cacau em toda a unha, e assim a cola vai escorregar, e eu vou ficar aí no máximo 2 dias, e já vou tá podendo retirar e testar outra unha com vocês. Quer saber a ordem certa de como aplicar os produtinhos? Gente, tem muitos vídeos aqui, é só clicar em playlist, você vai saber tudo direitinho passo a passo, mas vamos resumir. Passa o seu álcool 70, passa aí o prep, né, higieniza a unha direitinho, vai passar o desidratador, que é o pH, o balançador de pH, vai passar depois o primer, se você não tem, você vai usar, no lugar do pH, você vai usar vinagre, pode ser de maçã, de álcool, do que for, e no lugar do primer, você pode estar usando uma base fosca, a base fosca é muito legal também pra tá aderindo, e também pode estar usando uma base aí com glitter, um esmalte com glitter bem grossinho, também ajuda a fixar bastante a unha aí, tá? E aí depois, você vai usar a sua colinha, né, que é a minha colinha da vida, até que bom de viscosidade 3, que não escorre, e tem uma facilidade muito boa pra quem tá iniciando aí a aplicação de postiças, essa aqui é ótima pra quem tá aí toda perdida, se cola todo, o dedo fica colado assim, ou então fica tudo esbranquiçado, essa aqui não deixa isso, gente, isso aqui é muito boa pra trabalhar quando você tá iniciando. Vou pegar aqui uma cartelinha, vou separar aqui as numerações e já venho trazendo pra vocês, ó, gente, olha que bonitinha, ela é muito bonitinha! Olha o que eu já reparei aqui, ó, a número 1 é o que dá no meu dedo, e é o número 0 nesse dedo de cá, né, gente? Mas tô vendo que ela é curtinha, ó, ela é boa pra quem tem os dedos fininhos, estreitinhos, olha que legal! Aqui, a número 1 ficou curtinha pra mim, ó, ficou faltando um pedaço ali, então eu vou ter que usar a número 0, aqui ficou certinha a número 0. Então, pra quem tem os dedos mais fininhos, reclamam às vezes que não conseguem achar mais uns legais, essa aqui é pra quem tem o dedo bem estreitinho. E no meu dedo as numerações ficaram 0, 3, 5, 4, 7. Gente, olha isso, olha como aqui é flexível, amo, amo demais! É igual as unhas da Deyzee, que aqui é muito flexível e aqui tem consistência, bem durinho. Aqui é bem durinho e aqui é bem flexível. Quando a unha aqui atrás é bem flexível, gente, já ganhou o meu coração, significa que ela não vai doer na aplicação. Porque tem as vezes que você coloca a unha postiça e ela é tão dura aqui atrás que ela não se adapta à sua unha natural e aí causa dor conforme o dia vai passando. Começa ela a ter já aqui no meio do leito da sua unha. Isso é horrível, porque pode causar até bolha, pode causar muita dor, gente. Pode ficar vermelhinho, pode causar também descolamento, igual causou aqui. Por quê? Porque ele fica querendo puxar a unha pra cima e é ruim. Quando é molinha assim, gente, ela é perfeita. Vamos colocar a colinha aqui atrás. Sempre colocando a colinha aqui, gente, a colinha... A quantidade aqui é perfeita. Vai dar pra você colocar e escorrer ela pra frente, arrastar ela pra frente. Vamos lá, ó. Olha como ela não escorre essa cola, ó. Você pode virar pra lá e pra cá e assim você pode medir aonde você precisa colocar. Olha o que você vai fazer. Vai encostar aqui atrás. Cheio de pelo de gato, minha unha, Jesus. Vamos lá, encosta aqui atrás. Olha a cola vindo para frente. Essa transparente vai dar pra ver bem legal, ó. Olha a cola vindo para frente. Tá vendo? Isso faz com que não forme bolhas. Segura aí por uns 35 segundos. Tchau. 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 Gente, olha que aplicação perfeita Eu estou apaixonada demais Tá muito certinho Ela foi muito fácil de aplicar Porque ela tem essa flexibilidade perfeita Que ajusta na sua unha Sua unha pode ser curvada, pode ser retinha Pode ser o que for, minha unha é muito retinha Então, às vezes tenho dificuldade de encontrar uma unha que não fique dolorida É muito bom Gostei demais dessa unha, gente, pelo amor de Deus Agora, depois que eu secar um pouquinho O que a gente vai fazer? Não pode esquecer, gente O que a gente vai fazer agora? Tirar o restinho de cola que ficou aqui embaixo O excesso Vai ficar esquisitinho Vai ficar meio esquisitinho Tá vendo? Mas aí é só você pintar, né, gente Passar um glitter Esmaltar do jeitinho que você quiser Mas essa cola aqui embaixo Gente, é pilo de gato que não aguento mais Aqui, ó Vamos retirar esse excesso de cola Vamos retirar Eu gosto de dar uma espalhadinha assim também, ó Pra não ficar feinho Eu dou uma espalhadinha assim, ó Agora é aquela hora que a gente chora, né, gente? Que dá uma vontade de ficar assim com a unha gigante, né? Às vezes dá, às vezes não dá Então, como der meio da semana Vamos diminuir um pouco Ó Fica meio, um pouquinho esbranquiçadinho quando corta Mas não tem importância Você pode esmaltar e pintar ali Ou deixar esbranquiçadinho mesmo Eu até gosto, sabia? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto quando fica esbranquiçadinho ali Não sei porquê Eu acho que dá um charme Fica bonitinho, sim Eu gosto Gente, que linda Se eu achar esse nomezinho aqui Gente, eu vou deixar o link na descrição Porque eu já tô amando, apaixonada demais Ela é muito boa Nossa, eu tô assim Eu tinha tempos que eu não usava unhas transparentes E eu tinha meio que... Tava meio que com preconceito Mas agora eu tô apaixonada Esse jeitinho parece vidro Ah, legal demais Legal demais Tá com glitter, fica maravilhoso Mas como essa unha aqui tá feinha, né? Tá com esse jeitinho aqui um pouco levantadinho A gente tem que pintar Eu vou passar esse aqui da Novo Toque Copacabana Que é um rosinha bem bonitinho Vamos ver se ele vai pegar direitinho Se a pigmentação dele é boa Como a demãozinha ficou assim Bem clarinho ainda Dá pra colocar mais uma pra ficar perfeito Gente, eu vou passar aqui a manteiga de cacau Que eu esqueci de mostrar, né? A manteiga de cacau, ela é muito boa Essa enrolou aqui, eu tô apaixonada Ela é muito boa pra ajustar Ajustar Ajudar A tirar o borradinho O borradinho que fica ali em excesso, né? Essa manteiguinha de cacau que enrolou É muito boa pra isso também Minha bateria tá acabando Vou passar mais uma demão aqui Que esmalte espetacular Às vezes eu nem preciso usar o algodão Porque o próprio A manteiga de cacau, ó Tira tudinho Ó que perfeito, gente Esses esmaltes mais clarinhos, né? Não é passar um preto e achar que ele vai ficar perfeito, não São esmaltes mais clarinhos A gente vem aqui Eita que eu botei um pelinho ali, ó Aqui o pelo Ó o pelo da Valentina O que eu faço? Deixa eu ver se eu tenho uma pinça aqui Pronto Então ficou três camadas Muito pelinho aqui Eles dormem em cima aqui da minha mesa Aí complica tudo Ó A manteiga De cacau Ajuda muito, muito, muito Na limpeza do borradinho, gente Os esmaltes ultimamente A gente tá vindo emborrachado Vocês tão percebendo? Que quando a gente faz a limpeza Eles tão secando muito rápido E faz essa linha Eu gosto Gente, olha que bonitinho Olha que bonitinho Passei demais o palito aqui, ó Acabou que ficou meio estranho Por quê? Esse esmalte seca muito rápido Muito bom Tô apaixonada por esses esmaltes da Novo Toque Gente, eu comprei um monte Eles são lindos E eu vou deixar o link na descrição, tá? Tem vários bonitinhos do vendedor que eu comprei Entregou super rápido Veio tudo bem embaladinho, certinho Link na descrição Porque eles secam muito rápido E são muito bem pigmentados Olha isso, gente Gostei demais desse rosinha Nossa, que tá tudo sujo Gente, conselho Pinta e limpa Pinta e limpa Porque esse esmalte aqui Ele seca tão rápido Que ele fica emborrachado Muito rápido Tem vidrinhos que já vem até escrito Tem emborrachado Porque depois fica ruim pra limpar, tá? Então, assim Eu gosto muito de pintar antes, né? Eu coloco nas estruturas ali, né? Nos suportes de pintar, né? Suporte na UART Mas, como agora eu tô aqui Só mostrando como é que É a unha e tal Só que não dá pra pintar antes, né? Aqui, gente Então, assim Pinta e limpa Porque senão, na hora de limpar Fica puxando Fica igual chiclete Ai, não sei se eu coloco esse aqui Da Babogam Esse Babogam aqui É muito lindo Acho que vai ficar bonitinho Por cima, hein, gente? Não sei Eu só boto esse glitterzinho aqui, ó Da Nath O pérola, que esse glitter aqui Quando bate uma luz Só Jesus na causa Porque fica muito lindo Olha isso, gente Então, olha Passei esse Nath aqui O pérola Só nesses dois dedinhos aqui No anelar e no dedo do meio Pra vocês verem a diferença Eu vou passar em tudo, claro Mas eu queria que vocês vessem a diferença Que esmalte lindo Ai, meu Deus Paixão da vida Amando demais E essa unha aqui já é incrível, gente Que unha poderosa Que unha linda Olha essa curvatura aqui, ó Olha essa curvatura de princesa, cara Amando perfeita Ó Beijinho, beijinho pra sua unha aqui, cara Amei demais Então é isso, gente Quem gostou, deixa um like aí Pra eu ficar felizinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo, tchau